Ano Novo, as marcas de luxo que já há a chegada do Coelho, o signo chinês para 2023. O Coelho é o signo zodíaco chinês associado ao Ano Novo que começa já dia 22 de janeiro e a melhor parte é que algumas marcas já criaram coleções cápsula para celebrar esta chegada. Na cultura chinesa, o Coelho é sinal de paz e prosperidade e, por isso, espera-se um ano tranquilo. A Guxia foi uma das marcas que assinalou esta data. Os estampados com flores e com um toque de coelhos invadiram a coleção. A campanha fotográfica foi feita com coelhos reais para esta coleção que antecede a primavera. Os homens também tiveram direito a conjuntos com este género de padrões. Vai já aqui! A Lueor lançou uma vela perfumada em forma de coelho em três cores diferentes, estão à venda no site oficial da marca por 180 euros. Mas não ficaram por aí? As malas com um grande laço por cima, as Zuiat Cirtes com desenho de coelhos e as cestas também em forma de coelho têm sido sensação. A Ferragamo também criou alguns modelos que lembram a cultura tradicional chinesa e o ano do coelho em si. Desde as T-Cirtes, às gravatas, às malas e aos ténis, o vermelho é predominante. Os lenços 100% seda com coelhos e paisagem exótica de flores têm sido motivo de destaque. Também a Burberry já revelou a coleção para o ano do coelho. Há looks para todos, feminino, masculino e também infantil. Com o ano novo lunar chinês a aproximar-se são inúmeras as marcas internacionais de luxo que lançam edições limitadas. Sendo o ano do coelho é predominante e a cor vermelha, que simboliza felicidade explorar a cultura do zodíaco chinês e integra estas marcas também nos mercados asiáticos. Obrigado. 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 Obrigado.